Bom, hoje eu vou ajudar quem não está conseguindo mudar a resolução gráfica do FIFA 12, não é nada dentro das configurações do FIFA, é fora mesmo, por isso que bastante gente não conseguia, não ia conseguir lá mesmo. Bom, você tem que abrir meu computador, onde vai achar o diretório onde foi instalado o FIFA, a pasta FIFA 12, agora você vai em Game, FIFA Setup, FIFA Config, dá dois cliques. Vai abrir essa página aqui, você clica aqui em cima, seleciona linguagem, PT, PT, Português de Portugal, vai em opções de jogo. Aqui está as resoluções que tem. Bom, quando vem instalado, ele vem na resolução 800x600, o meu eu vou deixar aqui 1280x720, é uma resolução boa. Aqui eu coloquei, você escolhe a qualidade de apresentação, eu coloquei alta, aqui eu coloquei, deixei como está, 2 mesmo, e é só isso mesmo. Aqui você escolhe os tipos de botão, aqui é o formato mais para Playstation 3, se você tem o controle de Playstation 3, para mudar lá, na hora de jogar, não tiver aquele X, as coisas para Xbox. Aqui é para Xbox, aqui é para Xbox. E é só isso mesmo, então, eu queria ajudar quem ainda estava conseguindo a fazer isso, então, valeu.